A noite do meu quarto olha o céu Estrelas brilhando sem parar Um meteoro vindo como um réu Com uma estrela se chocar E se formando assim um delírio interestelar E se formando assim um delírio interestelar Quando existe esse encontro casual O mundo começa a revirar Nas cabeças tudo é normal As mentes começam a guerrear E se formando assim um delírio interestelar 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 O que Deus seu destino A CIDADE NO BRASIL A noite do meu quarto olha o céu Estrelas brilhando sem parar Um meteoro vindo como um réu Com uma estrela se chocar E se formando assim Um delírio interestelar E se formando assim Um delírio interestelar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL